De acordo com o Código Civil, o casamento de quem ainda não atingiu 16 anos de idade é proibida em qualquer hipótese. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. A Código Civil, o casamento de quem ainda não atingiu a idade núbio,